Salve, salve minha rapaziada, mais um vídeozão no canal, já chega deixando aquele likezão Vou fazer um vídeozão pra vocês aqui, como deixar sua moto no mel parceiro, naquela pegada padrão FIFA Então se você já quer ver, deixa aquele likezão, se inscreve, então uma 30 casão rapaziada Então dá essa moral, me ajude a realizar esse sonho, sei que com sua ajuda vai ser muito fácil E tudo que você ajuda o próximo, volta em dobro pra sua vida, tá ligado? Tenha fé, então me dá essa força, me dá essa ajuda aí, que eu vou ficar muito agradecido Me ajude a realizar esse sonho e bora que bora Rapaziada, já estamos aqui, vamos dar um grau na bis hoje, já está aqui no jeito, já coloquei a mangueira Vou estar mostrando pra vocês aqui como eu faço, tá ligado? Gosto de deixar a bicha no padrão, está chovendo muito na região aqui, mas vou mostrar pra vocês aqui Deixar a bicha alinhada, tá ligado? Então bora que bora, pro vídeo não ficar longo E vocês ficarem ligados em cada passo a passo, bora que bora E a gente já começa daqui, rapaziada Primeiro, um balde Isso aqui está a calça quebrada, mas o que importa é a função dele Bora lá, um pincel, eu uso esse pincel aqui pra lavar o motor Um pincel desse aqui pra Gosto de usar dois Tá faltando um aqui Ah, esse aqui Isso aqui eu lavo mais o painel, isso aqui é ferrugem Três pincel já está de boa, rapaziada Tem mais aqui Em questão de produtos, rapaziada, vamos usar aqui o velho WD Pra finalizar, depois eu vou mostrar pra vocês Desengraxante, shampoo desengraxante, tá ligado? Isso aqui eu compro em uma loja ali que eles mesmos fazem, tá ligado, rapaziada? Se você não tiver, procura aí no Mercado Livre Que você vai achar vários desengraxantes aí Alcalino, normal, tá ligado? E uma serinha Rapaziada, quem gosta de usar Quem gosta de usar óleo diesel e tal Eu não recomendo, tá ligado? Não recomendo Prefiro comprar o desengraxante Que é um produto específico pra isso, tá ligado? Limpeza automotiva Então não vai danificar, tá ligado? Diferente do óleo diesel Que ele não foi feito pra isso, tá ligado? Foi feito, óleo diesel é um combustível, tá ligado? Se pegar nas borrachas e você não lavar direito Vai ressecar as borrachas tudo, tá ligado? Esse é o conselho Quem usa legal, beleza Não julgo Mas Eu aconselho vocês a usar um produto que foi feito pra isso, tá ligado? Se você não achar Mete o óleo diesel aí mesmo com o detergente Que você vai chegar a quase o mesmo resultado Eu uso esse spray aqui, rapaziada Pra diluir o desengraxante na água E sair aplicando, tá ligado? E lavando com o pincel Estamos aqui no shampoozinho Shampoo neutro Automotivo pra lavar a pintura E Bora descer lá pra moto lá Pra nós meter mão, né? Baldizão Tá aqui os produtos Tá ligado? Bora que bora E não podemos esquecer disso aqui, né, rapaziada? É uma luva de microfibra Tá ligado? Tem várias flanelas aqui, tá ligado? Vou pegar Deixa eu ver Essa daqui Que eu vou dar o Aplicar o polimento nela Aqui é o polimento, né? É a cera E essa aqui pra secar Tá ligado? Aqui já dá já Estamos aqui com ela E a bichinha tá feia, rapaziada Feia, feia, feia Ó pra isso aqui Ó pra essa roda aqui, meu amigo Tá ligado? Vocês vão ver que a gente vai deixar ela no padrão Então, bora que bora E vamos por carro, rapaziada Começar a molhar a bichona aqui Tá feia, velho A bicha tá feia na foto Tá ligado? De lama Porque tá chovendo muito aqui na região, rapaziada Carimbada de neve de motovlog Tá ligado? Se você quer esse adesivo Comenta aí Quem foi de Itabuna em região E entrega ele nas suas mãos, rapaziada E, rapaziada Bora que bora Vamos bater 30k aí nesse canal Bora botar esse canal pequeno aí Pra chegar pra mais pessoas aí Tá ligado, rapaziada? De ajudar mais a rapaziada Sei que com sua ajuda A gente pode chegar mais longe, viu? Então, bora que bora Arruma a 30k, viu? Vamos dar aquele banhão na bichona aqui Deixar ela alinhada Olha isso aqui, rapaziada Que tem de lama Tá vendo, maravilha Tá molhando tudo Pode molhar aqui sem dó, rapaziada Ainda mais que ela tá cheia de... Como eu falei, rapaziada Se você conseguir um shampoo Um shampoo desengraxante Vai ser melhor ainda, ó Produto já feito pra isso Você pega um borrifador Fica um bagulho que economiza mais, rapaziada E dura mais, tá ligado? Você vem aqui, bota um pouquinho, ó Só um pouquinho, tropa Que isso aqui é forte, tá ligado? Isso aqui você tem que diluir em água Tá ligado? Deixa eu ver se tá escrito aqui Em algum lugar Não tá A quantidade deve tá aqui, ó Diluir duas partes 20 partes Em 100 Eu não vou entender isso Porque eu não trabalho em estética Mais um pouquinho de produto E o restante de água Pra ser Tá ligado? Já foi Porque fazer tudo com a mão É complicado Mas aqui já era Fechou Vamos pra parte mais suja da moto Que é a parte de baixo Tá ligado? Tá ligado? Como eu falei Pode ser com óleo de iso mesmo Não recomendo Mas se não tiver, né? Desengraxante Não tem o que fazer, né? Tem que sofrer nele Então Bora pra Pra uma das partes principais aqui Pra você deixar no detalhamento E bora, rapaziada Primeira parte Jogou o desengraxante aqui, ó Essas partes mais sujas, ó Tem que balançar bastante aqui, ó Joga na roda Da moto Que vocês Leva tudo pro duplo sentido E eu vou aqui, ó Tropa Ele pode deixar agir aí Que esse negócio aqui é Tiro e queda Você vai aplicar na parte de baixo Da moto toda, rapaziada Nas rodas No motor Tá ligado? Isso aqui que vai dar o O brilho O tchan, tá ligado? Primeira passagem que você der aqui, ó Ela já vai começar a soltar as paradas Joga aqui um pouquinho aqui também Que aqui, ó Tá feio, ó Pode passar Como isso aqui é um produto feito pra isso, rapaziada É um shampoo desengraxante Ele Ele não Vai agredir só a pintura, tá ligado? Como Como o óleo diesel Faz essa agressão, tá ligado? É borracha mesmo Ave Maria Se você passar e não lavar com sabão depois Tirar totalmente o O óleo diesel, meu amigo E pegar só Oxe Eu não dou uma semana pra tá tudo As borrachas tudo Tá ligado? Ressecada Você perder as borrachas tudo Mas é aqui, rapaziada Deve passar na parte de baixo toda O motor ali Na caixinha ali embaixo Ali, ó Passa na parte de baixo toda E vamos pro pincel Eu vou adiantar aqui Pro vídeo não ficar muito longo E vamos pro pincel É bom, rapaziada Terminamos aqui a parte de baixo toda Tá ligado? A parte de baixo toda, rapaziada Ali, ó A roda traseira Motor O motor na parte da frente ali A caixa de filtro A roda dianteira aqui, ó Primeiro você faz a parte mais suja, tropa Fez a parte de baixo toda Agora a gente vai passar pra pintura aqui E o baú Que eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço aqui Bora que bora Preparar já o shampoo ali Rapaziada Terminou a parte de baixo Descarta aqui o O shampoo de engraçante Limpa embaixo Limpinho Já foi A gente pega aqui, ó Shampoo automotivo neutro Não tem erro, rapaziada De qualquer lugar Até mercado você vai achar Pegou Isso aqui é pra pintura, rapaziada Aqui você pode passar na moto Tudo, tá ligado? Porque aqui não vai agredir Sua pintura, tá ligado? Vai deixar brilhando Vai ficar no jeito Joga aqui, ó Aqui eu não tenho dó não Tá ligado, rapaziada? Dó Bota um bocado mesmo Nem aí Negócio desse aqui Cinco reais, né? Eu com desse aqui Eu lavo umas quatro vezes Tem gente que lava mais Só que eu não gosto de Economizar em shampoo, não Tá ligado? Botou aqui, ó Fuma 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 Olha como é que o bicho Esfuma, bicho Esfuma Fuma aqui, ó Olha como é que eu sou ruim Eu vou botar tudo Contei tudo Em vocês, ó Eu sei que vocês vão comentar Lá ele, aí Já estão ligados Que vocês não deixam Passar nada Fez o shampoo aqui, ó Outra coisa que eu indico Vocês comprar Uma luva dessa aqui De microfibra, rapaziada Que não arranha Sua pintura, tá ligado? Se sua moto for nova Ela vai deixar sempre novinha Tá ligado? E agora, né, pai Bora para a melhor parte Que Sabo A bichona toda aqui E aqui é assim, rapaziada Pode Então aqui, pai, ó Vem aqui Puxou, ó Que erro não Jogo rápido A bicha é bem mais rápida Para lavar Vem aqui, ó Dá uma Passadinha no motor aqui também, ó Aqui é sem medo De ser feliz, velho Aqui na lateral Já foi Só o ovo, ó Aqui é a melhor parte A parte mais satisfadora, né? Não diz aí A melhor parte aqui pra mim É tirar o sabor Aqui Eu passo por hora daqui Eu passei não Parece que eu tô regando a placa E aqui, rapaziada, ó Eu sei que vai ter gente comentando Mas aqui o baú é assim, ó Pode ir sem medo de ser feliz Ah, tem a tomada dos igotes Ah, não pode molhar isso aqui, rapaziada Lavei esse baú aqui Já tem anos Anos e anos e anos É assim Nunca deu problema em nada Então pode lavar, pai A tomada dos igotes aqui Tá fechada? Já era, pai Sinistro de nada, não Ali tem um buraquinho ali Que vai escoar a água Tá ligado? E eu não vou dar dica pra vocês Que vai prejudicar, né? Você tá ligado? Pode fazer aí o que eu falo Faça o que eu falo Não faça o que eu falo Em questão de grau Bagunçar na rua, tá ligado? Na inquérito de dica Vocês podem seguir aí Sem medo Agora bora secar a bichona aqui Que já vai passar os produtinhos A velha maquiagem, tá ligado? Deixar a bicha alinhada Agora que bom, né? É, rapaziada Secamos aqui já Sequinha no grau Agora vamos passar a cera, rapaziada Deixar a cera agir E passar um siliconezinho Em algumas áreas aí Que tá ressecada Tipo ali, ó O paralama também Isso aí não tem como evitar, né, rapaziada? É questão de sol Eu... Eu recomendo vocês Passar revitalizador De plástico, tá ligado? Pra nós Finalizar E aqui, ó Pegou aqui Passou um pouquinho aqui Espalha lá Bora que bora Rapaziada O segredo aqui Não é muito Não é quantidade É o jeito, tá ligado? Dá uma espalhadinha aqui, ó Ó o tanto Que eu já Vou espalhar na moto toda Aqui, ó Aqui tá mais Regaçadinho Que bate pedra aqui, tá ligado? Dá uns espalhadinhos aqui Assim, ó Agora você vem, ó Ó como é que tá aqui Dá uns espalhados assim, ó Girando Ó Em círculos Tá ligado? Espalhado é legal Espalhou aí Deixa agir Fica a mesma coisa Ó Girando, rapaziada Você vai ver que vai ficar Um pouco fofo Se você ver um pouquinho Fosso Que é porque Você espalhou bem Fez o certo Dá uma espalhadinha Aqui, ó Já foi Passa pra cá, ó Dá uma espalhadinha aqui, ó Já foi Agora bora pegar mais E fazer o restante Você só faz isso Nas partes pintadas, rapaziada No restante não precisa Tá ligado? Bora passar do outro lado ali Esperar secar Bora passar o siliconezinho Enquanto a cera ali Faz efeito lá, rapaziada Você já vem aqui no No WD, ó É melhor você aplicar Com isso aqui, ó Esse bico aqui, tá ligado? Deixa eu colocar aqui Vamos aí, rapaziada Fazer tudo com a mão Complicado Vem aqui no motor E aí você vai espalhar com a Com a flanelinha, tá ligado? Isso aqui deixa Abre um brilho aqui Que você não tá ligado, rapaziada Você pode passar nos plásticos também Eu vejo uma galera Que passa nos plásticos aí É isso que eu até É isso que eu vou até fazer aqui, ó Aí você aplica E espalha com Espalha com a flanelinha Tá ligado, rapaziada? Pode aplicar nas rodas também Pra deixar pretinha, tá ligado? Isso aqui é um negócio multiuso, rapaziada Pode passar aqui Não dá Não, não Não dá problema não Tá ligado? Passar aqui também, ó Deixa a bica alinhada, rapaziada Aplicou ali, ó Na 160 eu aplico mais só no motor O restante eu não vejo necessidade, não Aplica aqui também, ó E agora espalhar com a microfibra ali Já era Deu uma espalhada no WD Olha como é que fica, rapaziada Parecendo um revitalizador Fica pretinho, ó Agora vamos Dar um grau aqui na pintura Pode aplicar a força aqui Olha pra aqui Olha o brilho Olha o brilho, meu parceiro Olha Dá pra você ver o reflexo do chão aqui Vamos dar um grau nela toda, meu parceiro E tá ligado, né? Vocês vão ver o resultado final Olha o brilho Olha o brilho disso aqui, parceiro Cê tá doido, hein? Bora que bora, rapaziada E agora Pretinho, rapaz Que é a maquiagem Eu uso isso aqui, rapaziada Eu comprei ele Ele veio no kit Junto com a Junto com a cera Então É o que tem A gente vai usar ele Sei que tem melhores Mas ele aqui É da pro gasto Só da pro gasto É, boa, rapaziada E finalizamos É assim que a bicha não ficou Alinhada, alinhada Cê tá doido, meu parceiro Olha o brilho Quem me pedia tanto Lava essa moto Lava essa moto Tá aí, ó Projetinho um par Na pegada Brilho tem Então liga Brilho tem Brilho a bicha não brilha Carimbada Neve de motovlog Esqueça tudo E é isso, rapaziada Quem gostou Deixa o likezão Se inscreve Essa é a forma Que eu lavo minha moto Tá ligado? A minha tá ali, ó Hoje eu lavei a bicha Depois de cinco meses Que eu não lavo essa moto aqui É porque não é eu Que rodo tanto com ela Tá ligado, rapaziada Minha mãe que roda mais com ela Então Praticamente não tenho Tanto tempo com ela Aí também não dá Pra me dar atenção As duas Mas praticamente é isso, rapaziada É esse o grau Que eu dou na minha moto Fica no mel Tá ligado? Tem umas partes Que poderia ficar melhor Mas pelo tempo Que fica sem lavar Tá ligado? Acaba encardindo Na verdade Tá ligado? Então Só quem trabalha Na estética automotiva Pra ter o produto exato Pra deixar aquilo ali zero Tá ligado? E tem coisas aí Que não volta mais Ao que era Tá ligado? É o efeito Da natureza Tá ligado? Aqui mesmo Que tá queimado Deu pra dar disfarçada Mas aqui já era Aqui tem que comprar outro Olha como é que tá A cor normal E olha pra essa aqui Que tá meio esbranquiçada Isso aqui queima Tá ligado, rapaziada? Ali atrás Aqui e ali Tem coisas que não tem jeito É o efeito tempo Não tem pra onde correr Tá ligado? Vamos aproveitar e trocar Vamos aproveitar e trocar logo Já tá pronto Já tá pronto pra mandar E fiquem ligados E fiquem ligados Se tá vendo novidade aí Moto nova no canal Zero KM 2023 Tá ligado? Vamos parar tudo E é isso É nóis Valeu Falou É nóis E fujo